É um dia de real grandeza todo azul Um mar turquesa lá estambul enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos quando pintem copacabana A caravana do arará, do cachangar, da chatuba A caravana do irajá, o comboio da penha Não há barreira que retém esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do jacarezinho A caminho do jardim de alá É o bicho, é o buchicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas e calções esforres É, diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas, ladas quebradas da maré